E aí para a dança Hoje é o dia da dança Gente, no mundo todo Eu não sou a dança E eu não poderia estar de fora Que arrasa na fofoca Que arrasa na dança Aqui no Tik Tok Vejo a minha dança daqui a pouco E daqui a pouco na programação da Informativa Net É o dia da dança, é o dia especial Au! E aí Toma 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 Então me diz novinha posição que vai querer Refinha a florengina que o pancadão vai te bater Me bota de batida tapinha no bumbum 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 Ai E aí Obrigado.